Oiê! Bora de mais um vídeo de recebidos da Shein por aqui. Tem muita peça linda pra mostrar pra vocês. Hoje tem vestido, tem calça, tem blusas lindas e tem acessório também. Então, vamos começar esse vídeo pra ele não ficar gigantesco. Vou começar por um cinto. Gente, fazia um tempinho que eu estava insatisfeita com os cintos pretos que eu tenho aqui. Inclusive, cinto preto não é um cinto que eu uso muito. Eu uso raras vezes. Porém, os que eu tenho não estavam sendo compatíveis com o que eu queria pros meus looks. Então, eu resolvi pegar este aqui, que é igual ao marrom que eu pedi há um tempo atrás também. Só muda a cor mesmo, porque a fivela, a largura é igualzinho. Porque eu acho que esse modelo aqui funciona muito melhor do que os que eu tenho. Eu acho ele mais interessante, sabe? Não fica com aquela cara de xoxinho. É isso que eu estava sentindo nos meus cintos que eu já tenho aqui. Os pretos que eu tenho meio xoxinho, meio sem graça. Eu acho esse aqui interessante. Tanto pelo material, a textura, quanto aqui também a fivela. Eu acho que fica bem legal. Vou só abrir aqui pra mostrar pra vocês melhor. Mas é um cinto um pouco mais fino, mas ainda assim é um cinto médio, tá? Eu falo um pouco mais fino comparado a outros cintos médios, mas não chega a ser um cinto fino de verdade. Então, assim, tem o marrom, uso bastante, gosto, adorei a qualidade dele. E por isso eu pedi o mesmo cinto, só que no preto, pra fazer essa substituição no meu guarda-roupa. E a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês, gente, é uma peça realmente pro verão. Então, eu tô aqui esperando os dias quentes chegarem pra conseguir usar, porque por enquanto tá friozinho por aqui. E a peça em questão, gente, é essa calça aqui. Essa calça, ela é 100% algodão, maravilhosa pra dias quentes, perfeita, realmente é pro verão. E o que a gente tem de especial nessa calça? A gente tem tanto essa aplicação aqui lateral, ó, na frente e atrás, que fica muito bonita. E o que me fez escolher essa calça, na verdade, o que me conquistou e que eu senti que eu precisava ter ela no meu guarda-roupa, foi esse bolso na parte de trás, bordado. Gente, olha esse detalhe, olha isso aqui, que coisa mais linda. Na parte de trás, tem só esse bolso aqui mesmo, tá? Com esse bordado. E na frente, a gente tem, nos dois lados, bolso faca, que nem parece que tem, porque fica bem camuflado aqui. Mas, ó, tem nas laterais esse bolsinho faca. É uma calça bem confortável mesmo, pro dia a dia. A gente não tem botão, não tem zíper, somente esse elástico aqui, que estica bastante, ó. Eu achei que estica bem, o que deixa mais confortável mesmo no corpo, veste bem. E essa calça, como eu disse pra vocês, gente, ela é 100% algodão. E o tecido dela tem uma leve transparência. Mas, ela tem um forro. E é um forro shortinho, tá? Vai só até a coxa e acaba. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tá vendo? Tem um forrinho aqui. E um ponto que, pra mim, é negativo. Mas eu não vou dizer assim, que, nossa, estragou a peça, ou eu não vou usar a peça. Ou eu acho super negativo. Só que é uma coisa que me incomoda levemente. Que é o forro aparece. A gente consegue ver a marcação do forro. Isso é uma coisa que, dependendo da peça, se fosse pra ser uma peça, assim, pra trabalho. Se fosse pra ser uma peça que eu vou usar em ambiente que eu quero um look mais formal. Ou que eu quero uma pegada mais elegante. Eu não gostaria de jeito nenhum. Mas, como é uma peça de verão pro dia-a-dia, que também pode ser usada na praia, pode ser usada em ambiente de piscina, aí não me incomoda tanto. Não é uma coisa que eu escolheria 100%, que eu falo, nossa, amo peças assim. Mas, pela casualidade da peça, dos ambientes que, provavelmente, eu vou usar, tá tranquilo. Não é um problema tão grande assim. Por isso que eu falei que é negativo, mas não é tão negativo. Eu só não gostaria que fosse assim, mas já que é, tudo bem, a gente aceita, porque é isso aqui. Esses detalhes aqui são muito lindos pra o detalhe do forro contar mais do que isso. Essa calça eu peguei no tamanho L, tá? Ficou perfeita pra mim. E, como eu disse, 100% algodão. Próxima peça que eu vou mostrar pra vocês, gente, é um vestido. E que é o meu vestido favorito do momento, de verdade. Se tornou o meu vestido favorito do momento, que é essa belezura aqui, gente. Esse vestido bordado também é mais uma peça 100% algodão, tá? E ele é todo bordado na parte da frente. Olha esses detalhes. Que coisa linda. Eu fiquei apaixonadíssima por esse vestido. Gente, eu tinha achado ele bonito no site, mas quando chegou, eu achei ele perfeito. Ele fica muito bonito no corpo e a peça em si é muito bonita. É muito bonita mesmo. Essa peça também tem esse detalhe aqui, ó, na cintura. Opa, de lasteque, tá vendo? Estica bastante, também deixa a peça bem confortável. Tem um elástico aqui, ó, na cintura, que, ó, estica bastante. E também tem esse detalhe de amarração aqui na frente. Mas essa amarração é só um detalhe mesmo, tá? Não é pra ajustar. É só detalhe. Pra ajustar, a gente tem aqui na alça o regulador. Então, dá pra ajustar a alça. E o decote dele, gente, é bem aberto, tá? Inclusive, o meu já tá com alfinete aqui, que eu já usei esse vestido. E aí, eu prendi um pouquinho pra não ficar tão aberto. Se você não gosta de decote tão aberto, dá pra fechar. Dá também pra levar na costureira e dar uns pontinhos, fechar um pouquinho. Mas eu gostei, assim, dessa altura que ficou com o alfinete, ficou perfeito. O comprimento dele também é maravilhoso. É um vestido midi, fica lindo, 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 lindo. E um movimento maravilhoso no corpo. Esse aqui, deixa só eu conferir o tamanho que eu peguei. Esse aqui, eu peguei no tamanho L. Achei que deu super certo. Ficou de jeito que eu gosto, bem confortável, bem solto. E tem dele, gente, em outras cores lá no site, tá? Eu amo essa cor aqui, então, por isso eu escolhi essa. Mas tem verde, tem preto, tem azul, tem outras cores dele. Eu sou suspeita pra falar que eu acho essa aqui a cor mais bonita. Mas, enfim, gosto é gosto. E vai que você gosta desse modelo no outro tom que tem lá. Então, vale a pena dar uma olhada até pra conferir essas outras cores. Próxima peça é outro vestido. Só que esse vestido já é mais pra outono, barra inverno. Porque é um vestidinho de tweed. Esse aqui é da marca Daisy, que eu sempre falo aqui pra vocês. Que é uma marca que eu amo lá dentro da Shein. E é de uma coleção de séries. Que é a coleção de Dorama, gente. Coleção de personagem e atrizes de Dorama. Não vou saber dizer de qual que é, mas eu sei que é dessa coleção de séries. E olha que lindeza esse vestido. Não, sério. Esse aqui também ganhou meu coração todinho. Eu amo essa mistura de cores. Olha a textura dele, que linda. A alça não tem regulagem, tá? É uma alça sem regulagem. Ele tem um zíper enorme na parte de trás. Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês. Que, assim, eu nem precisei abrir o zíper, na verdade, pra colocar ele. Mas dá pra abrir esse zíper gigantesco aqui. E é um zíper invisível. Então, perfeito. Nem parece mesmo que tem zíper aqui atrás. E eu achei o tecido bem gostoso, tá? Apesar de ser poliéster, ele é um tecido muito macio, assim. Você pega e o toque dele é muito bom. Muito bom mesmo. E dá pra usar ele com sobreposição. Tanto com camisa por baixo, quanto colocar uma terceira peça, barra segunda peça, no caso, né? Jaqueta, cardigan. Fica lindo, lindo, lindo. E esse aqui, gente, eu peguei no tamanho XL. É o que eu sempre falo pra vocês. Fiquem atentas às medidas da marca Daisy. Porque é uma marca de medidas pequenas. Não vai achando que se você usa M, você vai usar M na Daisy. Porque não é. Então, olha sempre a tabela de medidas das peças dessa marca. Porque são medidas menores, tá? E pra finalizar, eu tenho duas blusas maravilhosas aqui pra mostrar pra vocês. Vou começar com essa aqui, que ganhou meu coração todinho. E que, por mim, eu usava ela também todos os dias, tá? Mas essa blusa aqui já é pra looks mais elaborados. Não é pro calor, não é pra dias quentes. É realmente pra quando a gente quer uma produção bem mais elaborada. Que é essa bonita aqui, maravilhosa, perfeita. Que, realmente, gente, eu tô muito encantada com ela. Então, vamos por detalhes, né? Ela tem um decote bem diferente. Tá bem aberto mesmo. Tem esses botões lindíssimos. Eu achei a cara da riqueza, esses botões aqui na frente. E uma coisa que eu fiquei encantadíssima é que ela inteira, inteira, gente, forrada. Todinha forrada. Inclusive, as mangas dela são forradas. Eu achei isso perfeito. Porque realmente dá uma estrutura melhor pra peça. E também um acabamento de peça cara, sabe? De peça muito cara de rica, muito chique. Aqui atrás, ela tem essas costuras. Lindo, lindo, lindo. Esses bolsos aqui na lateral são falsos, tá, gente? São bolsos falsos. E olha esses botões, gente. Olha esses botões. Eu achei eles diferentes. Eu amo dourado. Então, assim, pra mim, são perfeitos. Agora, um ponto que eu preciso muito contar pra vocês é que essa blusa aqui tá ajustada. Eu precisei levar na costureira, tá? Eu fiz um takezinho antes de levar pra poder mostrar pra vocês como que ela chegou, como que ficou no meu corpo, pra vocês entenderem. Como essa blusa tem o decote muito aberto, ela ficou grande pra mim nos ombros. O que que acontece? Eu peguei ela no tamanho M, seguindo as medidas, a tabela de medidas lá do site. E é realmente o tamanho M, o meu tamanho, tá? O tamanho P ficaria apertado na cintura, ficaria apertado nos seios. Mas, aqui, o M ficou perfeito nessa parte, mas no ombro ficou grande, ficou sobrando muito. Então, precisei levar na costureira, ajustei tanto o ombro quanto aqui a parte de trás. Ela também deu uma apertada pra cinturar um pouquinho mais e pro ombro encaixar como realmente deveria. Eu acredito muito que isso aconteceu por conta do decote mesmo, que é muito aberto. Então, acaba que essa medida dela aqui de cima, pra mim, ficou grande. Mesmo que as outras medidas tenham dado certo, e aí eu precisei ajustar. Pode ser que com as medidas de uma outra pessoa, que tenha medidas diferentes, isso não aconteça. Mas comigo aconteceu. Foi tranquilo, porque eu já tenho uma costureira por aqui que faz esses ajustes pra mim. Então, assim que eu vi que precisava, eu já sabia que tinha como resolver. E realmente tinha como resolver. Dá um trabalho pra quem faz, gente. Não vou negar, não, pra costureira. Acredito que deu um trabalho bem grande, porque teve que abrir a blusa todinha. Mas é possível. Estou contando pra vocês que é possível. Então, assim, agora ela tá perfeita, ajustada pro meu corpo mesmo. Com certeza eu vou usar bastante, porque eu amei como ela ficou no corpo. E pode ser, caso você compre essa blusa também, já te avisando, pode ser que isso aconteça. Então, fique atenta. Mas, na hora de escolher a peça, já escolhe dentro das suas medidas, pra evitar isso. Como eu disse, escolhi dentro das minhas medidas, mas faltou um pouquinho. Acho que talvez até de seio, assim, pra preencher e aí não ficar sobrando tanto. Talvez foi isso também. Mas, enfim, só queria contar pra deixar de alerta pra vocês que isso pode acontecer e que a minha peça tá ajustada. E pra finalizar, uma regata azul marinho, que eu quase não peguei. Mas ainda bem que eu peguei. Por quê? Eu acho que no vídeo passado, não lembro se eu mostrei aqui, se eu mostrei nas outras redes, eu peguei uma regata azul marinho também. Só que, gente, como eu só tinha uma peça azul marinho no meu guarda-roupa, eu falei, ah, tá ok eu ter uma segunda peça azul marinho, porque são peças diferentes. E, gente, o toque desse tecido é maravilhoso. Além do caimento também ser bem bonito, ela tem esse drapeado aqui na lateral, que dá essa sensação de gola de gage, que ela fica bem soltinha aqui na frente, mas ela não tem um decote aberto, tá? Ele é fechadinho. Vocês vão ver aí no corpo, ela é bem fechadinha aqui em cima, mas fica com esse decote, como se fosse um decote de gage, né? Porque tem esse tecido caído aqui. Eu gostei muito de como ela ficou no corpo. Essa aqui, se eu não me engano, também foi M. Deixa eu conferir pra vocês, que daí eu falo tudo certinho, né? Vamos falar tudo certinho. Essa aqui também peguei no tamanho M, ficou perfeita pra mim, sempre seguindo a tabela de medidas, tá, gente? E ela é 100% poliéster. Foi isso que me surpreendeu muito, sabe? Porque ela é 100% poliéster, mas o toque do tecido é muito macio. Ele tem até uma sensação meio aveludada, assim, sabe? Nossa, eu gostei muito. Inclusive, gente, eu devolveria a outra pra ficar só com essa aqui, porque o tecido da outra, ele é um pouco mais sintético mesmo, assim, no toque, sabe? Ele é sintético, mas eu tô falando assim, o toque dele dá pra perceber que é sintético. Esse aqui não, esse aqui, nossa, o toque é muito gostoso, muito macio. Ele tem um brilho, tá? Ele é um brilho acetinado. Eu gosto, tem gente que não gosta, eu gosto, não vejo problema algum. E, assim, tô encantadíssima com essa regata, que é aquele tipo de peça que é básico, mas não é tão básico assim. Então, dá pra criar vários looks, várias combinações, trabalhando aqui por cima dessa peça, que eu gosto muito, gente. Sempre falo isso pra vocês também, que, às vezes, quando a gente pensa em peça básica, a gente pensa em peça sem detalhes, mas não necessariamente. Cada pessoa tem o seu básico, e isso aqui é o meu básico, o que é um básico não tão básico. Bom, meus amores, então é isso. Essas foram as minhas escolhas da vez. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça preferida, se você gostou de alguma dessas, ou se você já tem alguma delas. Dá essa joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos que eu posto por aqui. Começa a me seguir no Instagram, no TikTok, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo.